Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10, Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo, bora lá né E lembrando que a gente ainda está na saga dos Scarvel, não se esqueçam É com você, Super Selvagem Eu disse que eu tenho que ser Homem-Aranha Vamos fazer um parcozão Firm, eu vou mostrar para você Um, eu vou mostrar uma coisa Eu vou lá. Eu vou lá. a o 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 ah deixa eita eita luta 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 a gente vence o 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 usar minhas sementes e usar minhas sementes o o o o toma na cara o 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